Ai meu Deus, eu tô morrendo ver esse bicho. Ui, 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 que feio, gente! 112 de dano! Vai, Medusa! Meu Deus, meu Deus, galera, tá dando muito dano. E aí, galera? Beleza? Medusa Geek aqui, trazendo mais um EP de Escoxador. Tá lá do meu do Abel Joga! Errou! Ó, na verdade, acho que é eu que tenho que entrar aí. Ó, aqui, ó, entrar na bolsa, galera, ó. Você pode carregar seu amiguinho dentro da bolsa do canguru. O problema é que não tem outra visão. Você só fica com essa visão aqui, ó. Ah, 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 eu já desci, já. E é o seguinte, galera, no último EP vocês viram que nós fechamos a nossa base. Olha que coisa mais linda que tá a nossa casa. E, é, faltam uns retoques porque faltou recurso, ó. Aqui mesmo, ó, a gente deveria colocar pra ficar retinho. Mas beleza, né? O importante é que não tem dino mais dentro do nosso terreno, né, meu anjo? É, exatamente. E é o seguinte, galera, outra coisa, loguei e percebi que estava sem energia. Uma coisa que vocês têm que se atentar muito aqui no Scorch, é que independente... Qual a tempestade, meu anjo? A de raio. A de raio? Que mesmo você estando deslogado, a tempestade de raio, ela danifica o seu gerador. E olha só, cadê nosso gerador? Sumiu, galera. Ele quebrou, ele levou bastante dano durante as tempestades, mesmo tendo teto, tá? Então, você tem que sempre estar reparando o seu gerador. E é uma coisa que eu acabei esquecendo. Então, por isso, eu vou ter que fazer outro gerador aqui na base, tá? Vou ligar aqui, beleza? Vamos ver se tem madeirinha aqui. E já vai deixando o seu like, que se você curte o conteúdo aqui do canal, porque o seu like, ele é muito importante pra gente continuar a nossa série. Desde já, muito obrigada a todos vocês que estão curtindo o conteúdo aí do canal, beleza? Vai, galerinha. Ó, e agora, eu vou colocar aqui o gerador, Abel. Você tem uma opção? Olha aqui na minha tela, aqui, ó. Assim, ele dá snap aqui, ó. Pode ser, pode ser aqui mesmo. Ó, beleza. Então, ó, coloquei o gerador, galera. Agora eu vou colocar o eletrodutos, que é esse trem aqui, ó. Acho que ele já deu snap, eu não vi onde ele ficou, mas tá bom. E a tomada. E vamos agora colocar gasolina. Eu espero que tenha funcionado. E funcionou. Aí, ó. Prontinho. Então, sempre, galera, sempre olhem lá. É de olho. É, e agora sim, ó, energizado. Ah, Medusa, o que acontece se tiver desligado? Tem muita gente que ainda não sabe, se tiver desligado vai estragar as coisas da sua geladeira, a luz não vai funcionar, esse tipo de coisa, tá? Então, fica de olho aí no seu gerador. E é o seguinte, galera, no vídeo passado ou no vídeo retrasado, alguém tinha comentado, Medusa, por que que vocês não vão lá no desertão, nas dunas, e não pegam os drops pra vocês? Nesse mapa, galera, tem alguns pontos com drop vermelho, igual tem lá no Ragnarok. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar indo em busca de três drops vermelhos que a gente sabe aqui onde tem segunda wiki. Eu vou deixar agora na tela pra vocês a localização de onde tem esses drops, tá, galera? E se você entrar no site, na wiki do Ark, você pode passar o mouse em cima e você tem uma noção da localização exata que fica esse drop, tá? Bom, é isso, né, meu anjo? Deixa eu ver, levar mais alguma coisa? Ó, eu vou levar o Tila Coleu, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos ele tá aqui conosco, ó. Vou levar umas Cryopods. Cadê a Cryopods aqui? Tô levando também a tenda, galera, porque se tiver tempestade, a gente, ou se tiver insolação, a gente se protege dentro da tenda. Cadê o... Ah, o Tila tá lá em cima, tá aqui em cima. Tila bonito! Tyler, Tyler Coleu, vocês entenderam, né, a raça referência é boa. Referência boa, Medusa! Vamos embora! Praça é nossa, né, gente? Que praça é nossa. Vamos embora, vamos embora. A gente vai de canguru, porque o canguru, ele é muito rápido, então a gente vai usar ele, né, meu anjo? Ó, seguinte, então. Ah, é, ele carrega peso. A gente vai em direção ao obelisco ali, ó. Vou pressionar o espaço e ele dá esse super pulo. Olha onde ele foi parar. É muito mais rápido de canguru, gente. Tem argentavis também, mas aí tem uma só, tem que carregar o obel no pé. É, acaba a estamina e nananã, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, é melhor evitar. Vai, meu fio, vai, meu fio. E ele não gasta estamina pulando, percebeu? Ele não é... Ele gasta, mas recupera no ar, então ele não gasta. Ah, ele recupera no ar. É, tá vendo? Que legal, galera. Olha lá, olha lá a estamina dele, ó. Ó, olha lá. Recuperando... Mimma, que roubado. Que roubado. Ó, começou a travação porque temos base com breeding aqui. É, a galera vem pra esse mapa bridar, galera, aqui. Ah, meu Deus, eu devo... Ih, ai, ai, por favor, fala que tem um... Uh, achei que tinha uma parede aqui. A galera vem no escorcha de ir pra breeding, tá, galera? Então, por isso que vocês veem essas bases grandonas. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes, né? Mas não tem problema, não. Ó, beleza. Chegamos aqui no deserto, que... E não é aqui, na verdade, né? É mais pra baixo. É pra baixinho. É, bem mais pra baixo. É nessa direção aqui. Então, conforme a gente for achando, a gente vai mostrando pra vocês. Ó, tem drop branco aqui, ó. Eu sei que drop branco não vem nada decente, mas... Às vezes vem umas coisinhas que dá pra usar, tipo narcótica, essas coisas. Ó, você não fica me atrapalhando, não. Vai embora. Você é fora, bicho! Ai... O Tanguru tá um dano bem legal. Nossa! Chegou com os dois pés, literalmente. Vamos ver. Aí, ó. Sela de... Sela de fiômia num mapa que não tem fiômia. Ah! Tá me tirando! Gente, fiquei... Abismada de não ter fiômia nesse mapa. Como pode uma coisa dessa? Como pode? Alguém me expl... Eu ia falar um canguru ali, ó, Abel. Beleza, vamos indo em direção. Chegamos numa parte aqui, gente, que é essas dunas. É por aqui que a gente vai encontrar o drop. E sempre que vocês verem essas construções, tá vendo? Abandonado. Olha que bonitinho. Sempre tem uma notinha de explorador perto. E a Helena vai falar... Ah, agora é o Rockwell. Olha aí o Rockwell. E suas... Como é que é o nome desses negócios? Experimentos. E seus experimentos. Então, sempre bom pegar essas caixinhas, tá? Principalmente pra ganhar XP. Beleza, meu anjo. Ó, a gente não tá tão longe agora, Abel. É nessa próxima... Próximo quadradinho ali embaixo. Vamos ver se a gente vai dar sorte, né? E o Rockwell falando na minha orelha. Provavelmente ali vai ter mais uma caixinha. Olha isso. Ah, outra coisa. Aqui no deserto tem o Death of Arms. Tem que tomar cuidado com isso. Nossa, eu levei dano aqui, Abel. Que queda. Ó, aqui, ó. Mais uma caixinha, ó. Boa! Nossa senhora. Será que um vai falar em cima do outro agora? Aham. Que bagunça, meu Deus. É, e ó, já ganhei um nível aqui, ó. Dano. Deixa eu ver. Olha aí, tamo chegando, Abel. Meu Deus, galera. Que situação, viu? Tô chegando em mais uma aqui. Eu esperei parar a conversarada na minha orelha, né, galera? Que ninguém merece. Ah, nem adianta, né? Acabou a converseira, mas eu vou pegar mais uma. Ai, meu Deus. Lá vai de novo. Rockwell de novo. Gente, concorda comigo. Vocês gostaram dessa atualização com frases agora e textos? Ah, não gostei muito, não. E dubladas, né? É, dubladas. Dubladas pelos caras. Tá. Beleza, galera. O drop tá aqui perto, Abel. Não, mas pra cá. Mas pra onde? Não, é mais... Ó, eu vou passar o mouse aqui em cima. É no 76, 87. Então a gente vai descer. Vai apertar o P. 76, 87. E aí eu vou colocar um D. Pior que era aqui. Ah, olha aí, ó. Tem até uma construção abandonada aí, ó. Abel? Por aqui. É, por... Né? Mas por aqui, parece, ó. Um negócio que só voando, que loucura. Fugado, né? Vamos ver por aqui, gente. Ó, parece ser... O pior é que não tem nem vestígio, né? Não tem nenhum, tipo... É tipo achar no oceano, né? Tem que dar uma olhadinha. É, mas sabe o que que é? Ah, Death Worms. Death Worms. Tá vindo aqui. Só pula. E se eu pegar o... O bicho... Eu vou pegar o bicho. Galera, será que a gente mata? Nível o quê? Ai, meu Deus, não sei. Não, o nosso é nível alto. Jack, fica aqui, por favor. Ai, dá tempo de guardar, por favor. Dá tempo de guardar, por favor. Deu, deu tempo de guardar. Meu Deus. Pera. Hã? Eu tô aqui em cima. Eu tô vendo você. Eu tô atrás de você. Cadê o Death Worms, cara? Sumiu. Aqui. Aí, galera. Verme da morte. Meu Deus. Lá vem. Será que a gente vai dar conta? Ai, meu Deus. Eu tô morrendo de ver esse bicho. Ui, ui, ui. Que feio, gente. 112 de dano. Vai, medusa. Eu espero. Ai. Ah, ele é nível 1. É padrão nível. Meu Deus, meu Deus, galera. Tá dando muito dano. Vai, medusa. Ai, 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 ai. Senhor. Vai, Tila. Ai, gente. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Ah, não. Tá sangrando. Tá sangrando. Vai, 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 vai. Vai, Tila. Meu Deus. Ai, eu tô aqui no 76, 80 e alguma coisa. Meu Deus do céu. Metade da vida do Tila, galera. Vai, por favor. Matou. Meu Deus do céu. Uuuuh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué. Olha o que eu ganhei. O que é? Atordoador elétrico. Que viagem. Ué, gente. Da onde isso? O chifre do verme da morte pra domar mantis, que é muito bom. Pérola negra. E um monte de polímero. Meu Deus, mas da onde veio isso aqui, galera? Dei ideia. Acabei de tirar o bicho da pokebola. Nem tenho isso aqui na base. Que legal. Eu não sabia que o bicho... Ai, eu tô atrás de você. Tô aqui, ó. Tá te vendo aqui? Eu tô pulando. Atrás, ó. Atrás. Nossa senhora. Um monte de dar mais dano que o... Que o Death Worms. É, galera. Não dá pra ficar abusando da sorte, não, hein? Ai, ai, ai. Que bicho forte isso aí, hein? Você é louco. É, galera. Não vamos abusar mais do Tila, não? Ai, meu Deus. Lá vem a tentação. Abel. Ai, ai. Vou guardar. Ah, não. Jack, Jack, não. Jack, você não vai ser guardado. Deixa ele aí que eu vou guardar. Nossa, gente. Bizarro o Verme da Morte. Comenta aí. Você já enfrentou um Verme da Morte alguma vez na sua life? Porque é complicado. Oh, me. Ele bem egoli. Três níveis eu peia, Abel. Ele dá muito XP. Ele dá muito XP. Caramba, vale muito a pena. Eu não sei nem o que eu vou colocar no meu bicho. No meu bicho, não. No meu herói. Velocidade. Aí, ó. No meu bicho. No meu bicho. Meu, e nada do bendito drop. Vamos ver naquele negocinho ali. Não tem nem um TP da galera. Normalmente a galera enche de coisa arada. Mas não tem nada. Ó, tem cobra. É, eu marquei aqui no mapa. Onde é? Tá, tenta ver se você acha o outro lá. Vamos ver o que que tem aqui. Porque agora eu fiquei curiosa. O que que é isso aqui? Isso aqui é sal, gente. Ó. Sal. E se você ver aquela poeirinha no chão, não vai. Viu? Corre dele. Urubu, gente. Urubu não vai te atacar. Ele vai te atacar se você matar algum bicho perto dele. Ele é carniceiro. Então, se ele ver alguma carnice, ele vai atacar você. Bom, vamos dar uma olhada, gente. Ver se a gente encontra esses drops. Ou se são somente uma lenda, né? Mas, de qualquer forma, já valeu muito a pena. Porque a gente conseguiu aqui upar três níveis matando. Achei, achei. Achou? Qual que é a localização que você tá? Deixa eu pegar aqui no... Vou marcar aqui. Peraí, tem que descer do Dino. Aperta P de pato. Pode falar. 85.7. 85.7. 78.5. 78.5. DD. Vai ser o 2. Ah, você já tá no próximo. É, tem três aqui perto da base. Perto não, né, gente? Relativamente perto. Então, a gente vai ir nesses três pontos pra ver. Vou abrir pra deixar na emoção. É, não abre. Eu quero ver. Não abre, não. Apertindo aí. O que é isso aqui? O que é aquilo ali? Estão me vendo? Estou vendo. Estou te vendo, estou te vendo. E tem muito bizorrinho aqui, né? É legal também. Já não, o outro lá vai estar lá também. Tá, beleza. Então, aquele lá não tava, né? Olha aí, galera. É, nem sempre estão, né, gente? Não é 100% chance de estar aqui. Olha isso, gente. Então, ó, localização exata pra vocês aí, ó. 85.8, 78.5. Vamos abrir. Opa! Mas o que que é isso? O que que eu vou fazer com o Sela de Mosasauro de Tuzoteus, meu Deus? Nesse mapa? Ah, gente, não é possível, cara. Nem tem água nesse mapa, gente. Não tem água, não tem fiômia. E o que que eu vou fazer com esses drops? Aliás, é só uma boa, pelo menos, né? Não, é boa, mas eu não vou usar na série, gente. Olha a qualidade da Sela disso aqui. 97. E o Mosasauro é 70. Ih, gente, vocês já sabem onde procurar a drop. Bom, agora, pros seus aquáticos. No Scorchad, né? Ai, gente, nada a ver isso aí, viu? Fala sério. Olha, o que eu queria? Eu queria uma Sela melhorada de Procoptodon, uma coisa assim, Ark. Roupa de deserto. Ó, tô vendo você, mas eu acho que é mais pra frente aqui, ó. É, eu acho que não tô vendo. Parece que é mais pra frente. Você chegou a vir aqui mais pra frente? Eu fui bem onde tá o pontinho ali. Deixa eu ver. Ih, insolação pegando, galera. Insolação, Abel. Não sei você, mas eu tô. Um pouquinho. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Tá com insolação, gente? Uma forma aqui, ó, é você entrar aqui na sua cabaninha e esperar a insolação baixar. Ó, tá vendo lá? 10%, ó. Pressionando a letra H, você consegue ver quantos porcento tá o teu insolação. Tá entendendo, né? Ó, 8%. Enquanto isso, também, eu tô ganhando o XP da nota exploradora. XP em dobro. Então, é bem legal. Quantos porcento tá a tua? Minha tá... 14? Nossa, o meu tá 6 agora. Então, esperar baixar tudo isso aqui e ver, né? É se a gente encontra um drop que seja útil, né? Porque, olha, eu vou falar. Ah, outra coisa, gente. Atordoador elétrico. Isso aqui, eu usei isso só no Ark Survival of the Featers. Isso aqui, ele atordou o dino, só que só pode ser usado uma vez. É muito bizarro. Eu não vejo muita utilidade nesse negócio, não. Pois é. É, ó, eu tô com 1%, Abel. Aí você recolhe a barraca quando você ficar... Ó, pronto. Já zerou meu negócio. E no momento certo, inclusive, porque tem uma cobra aqui na frente. Safada, sai. Beleza. Aí recolhe a barraquinha, tá? Recolhe ela. Ah, outra coisa muito boa é trazer água gelada. Mas a nossa geladeira tava estragada, não deu nem pra fazer isso. Ó, já veio insolação de novo, gente. Caramba, não tem nada aqui. Aqui, ó. É isso aqui, será? Ou isso aqui é uma miragem? Ah, é uma mochila. Uma mochila? Uma mochila? Uma mochila de quem que é? É do pulmonoscópio, é de um escorpião que morreu. Caramba, galera. Só tivemos azar, né? Porque, ah, eu não sei pra que que eu vou... Não tem como usar aquilo lá. É, realmente, ó. É bem no cantinho. Aqui tem uns quatro juntos. Ah, aqui tem mais uma caixinha. Caixinha? Ai, meu Deus. Fica falando na minha orelha. Eu vou voltar lá de novo naquele primeiro. Vai que... É porque... Ai, ai, ai. O que que é isso? Eu achei que era de algum player. Selvagem. Ô, Weaver, né? Ô, Weaver, né? Aí, vamos pegar mais uma caixinha. E o Rockwell... Ah, mesma nota que eu já tinha pego. Mesma coisa. Tipo, o mesmo desenho, na verdade. E os Urubu estão atrás do Abel, ó. Nada, cara. Então, tudo atrás de você. Vou lá pra cima, um no outro, ó. Qual outro, você diz? O problema é que tá muito calor aqui. A gente tem que cuidar com a insolação. Ah, você diz lá em cima. É. Tá, então vamos lá, né, gente? Não é assim tão... É, na verdade é longe, sim. Ah, eu vou por aqui, ó. Eu não vou pelo desertão, aí eu não fico pegando insolação. Vamos tentar ir em outros pontos que tá mostrando que tem drop. E eu vou mostrando pra vocês se tiver. E pra não dizer, né, gente, que a gente não encontrou mais nenhum. A gente encontrou mais um. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente veio parar nessa brincadeira. Porque eu vou te falar, viu, nenhum dos outros, galera, que a gente viu ali no mapa, a gente encontrou naquela parte de baixo. Claro que a gente não tem como dar a volta no mapa todo, né? Mas a gente tá muito longe. Já mostro pra vocês. Deixa eu matar esse chato aqui. Sai fora, bicho. Vai, bate nele, meu anjo. Ah, beleza. Mata aí, mata aí, mata aí. Beleza, ó, galera. Localização que nós estamos aqui, ó. Só pra vocês terem ideia onde a gente veio parar. Céu de Mosasauro. Ai, meu, espero que não, né? 11.262.4. Vamos ver. Não, não é possível. É, olha aí. E eu só vi isso aqui. Plataforma de Mosasauro. É, meu Deus. Gente, mas olha isso aqui. Isso aqui é muito bom. Porque a gente não tinha besta melhorada. Agora a gente tem uma besta 185. Olha só. E não é tão cara. Vai fibra. Vai 247. Madeira 70. E metal vai 49 só. Boa, galera. Valeu muito a pena. Aí, ó. Rendeu, né? É, rendeu. Mas também, né? Olha onde a gente veio parar, né, gente? Tem que valer a pena mesmo, né? E as outras localizações que tem antes dessa, a gente também passou e foi, foi e nada. Essa daqui foi mais fácil de achar por conta desse transmitter aqui, ó. Normalmente a galera coloca transmitter onde tem drop. Mas nos outros não tem transmitter, galera. Não sei se não tá nascendo. Ou se nasce só alguns no mapa. Não sei. Mas, enfim, gente. Objetivo, então, concluído. Concluído, conseguimos pegar uma coisa útil, pelo menos, né? Que foi a besta melhorada. De resto, cela de mosasauro, BP de mosasauro, cela de tusoteus e cela de fiome. Gente, eu tô assim, porque aqui não tem... Quem nunca jogou não sabe, né? Mas aqui é só deserto. Não tem água. Não tem mar. Tem riozinho. Como é que você vai... Ai, eu fico indignada, viu, dono Sr. Ark? Como que pode, gente? Tem essas celas aí se não tem o bicho? Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, né? É, é isso aí. É isso que temos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do EP. Comenta muito aí. Deixa teu like. E até a próxima aventura. Valeu. Falou. 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 Falou.